Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da Palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Todos os dias tem a liturgia da Palavra, que é veiculada nas celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. E você vê aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, também na rede social facebook.com.br paulomaciel da rádio e no canal do Youtube, Paulo Roberto Maciel. Bom, vamos à liturgia desta terça-feira da sétima semana do Tempo Comum, 25 de fevereiro de 2020. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada Confiei, Senhor, na Vossa misericórdia, meu coração exulta, porque me salvais. Cantarei ao Senhor pelo bem que me fez, pelo bem que me fez. Salmo 12, versículo 6. É de onde foi tirado este trecho, esta antífona. Oração do dia. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Vamos à primeira leitura. Leitura da carta de São Tiago, capítulo 4, versículos do 1º ao 10º. Caríssimos, de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm, justamente, das paixões que estão em conflito dentro de vós? Comissais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis. Pedis, sim, mas não recebeis, porque pedis mal. Pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Adúlteros, não sabeis que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que pretende ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou julgais ser, em vão, que a Escritura diz, com ciúme anela o Espírito que nos habita. Mas Ele nos dá uma graça maior. Por isso, a Escritura diz, Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes. Obedecei, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Purificai as mãos, ó pecadores, e santificai os corações, homens dúbios. Ficai tristes, vestiu, luto e chorai. Transforme-se em luto o vosso riso e a vossa alegria em desalento. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, é o Salmo 55, versículos do sétimo ao oitavo, do nono ao décimo A, do décimo B ao onze A, e o vinte e três. Refrão vinte e três A. Repetamos, confia teus cuidados ao Senhor, e ele há de ser o teu sustento. É por isso que eu digo na angústia, quem me dera ter asas de pomba, e voar para achar um descanso, fugiria então para longe, e me iria esconder no deserto. Confia teus cuidados ao Senhor, e ele há de ser o teu sustento. Dispersai-as, porque nas cidades só se vê violência e discórdia. Dia e noite circundam seus muros, dias e noites circundam seus muros. Dia e noite circundam seus muros. Confiai teus cuidados ao Senhor, e ele há de ser o teu sustento. Lançai sobre o Senhor teus cuidados, porque ele há de ser o teu sustento. E jamais ele irá permitir que o justo para sempre vacile. Confia teus cuidados ao Senhor, e ele há de ser o teu sustento. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Minha glória é a cruz do Senhor Cristo Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para este mundo. Gálatas 6, versículo 14. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Capítulo 9, versículos de 30 a 37. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes, O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas três dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes, Que discutiais pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido qual deles seria o maior. Jesus sentou-se junto, Retificando. Jesus sentou-se, Chamou os doze e lhes disse, Se alguém quiser ser o primeiro, Que seja o último de todos, E aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, Colocou-a no meio deles e, abraçando-a, Disse, Quem acolher em meu nome, Uma dessas crianças, É a mim que estará acolhendo, E quem me acolher estará acolhendo, Não a mim, Mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Vamos agora à reflexão, Um momento muito importante da liturgia da palavra, Porque a interpretação dos textos bíblicos nos esclarece, E temos aqui um texto de Antônio Carlos Santini, E-mail santini arroba novaalianca.com.br Antônio Carlos Santini é liderança da comunidade católica Nova Aliança, Ele tem a liturgia comentada, Qual deles seria o maior? Marcos 9, versículos de 30 a 37, Chegando a Cafarnaum, após dura caminhada, Assim meio distraído, Jesus pergunta sobre o tema que causara entre eles algum tipo de controvérsia. Silêncio total. É que eles discutiam, Que santos alunos Jesus arranjara, hein? Eles discutiam qual deles seria o maior? Podemos ajudá-lo? Podemos ajudá-los? Cinco pescadores galileus, Pele assada de sol, Mãos grossas, E o jeito bronco de roceiros, Tudo realçado pelo sotaque caipira, Dois guerrilheiros, Duas espadas, Conforme Lucas 22, versículo 38, À espera de um Messias político, Um ex-cobrador de impostos, Especialista em aumentar a cobrança, E guardar um percentual. E vai por aí afora. Qual deles seria o maior? Jesus puxa para o meio da roda uma criança que brincava ali perto, E aponta para ela, Não percam tempo querendo ser grandes, Sejam pequeninos, E falando em pequenez, Quem recebe um destes pequeninos em meu nome é a mim que acolhe, Se vocês querem ser grandes, Sejam o último da fila, Sejam aquele que se faz servo dos outros irmãos, Eis o comentário de Isaac, o sírio, século VII, O menorzinho dos homens, Retificando, Ó menorzinho dos homens, Queres encontrar a vida? Guarda em ti a fé e a humildade, Queres descobrir o que dá a vida? Caminha sobre a vida da simplicidade, Nada pretendas conhecer diante de Deus, A fé acompanha a simplicidade, Mas a presunção acompanha a sutileza do conhecimento, E os desvios do pensamento, Ela afasta de Deus, Quando vens diante de Deus pela oração, Sê em teu pensamento como a formiga, Como aquele que se arrasta pelo chão, Como um verme, Como criança que balbucia, E diante dele não digas nada que pretendes saber, Mas aproxima-te de Deus com um coração, De criança, Vai diante dele, Para receber aquela solicitude com a qual os pais, Cuidam de seus filhinhos bem pequenos, Já foi dito, O Senhor guarda as criancinhas, Aquele que é como a criancinha, Aproxima-se da serpente, Toma-a pelo pescoço, E a serpente não lhe faz mal, Quando a graça, Vê que a presunção infiltrou-se, Um pouco no pensamento do homem, E este começa a ter, Uma alta ideia de si mesmo, Ela permite logo que sejam reforçadas, E concentradas as tentações que o assolam, Até que ele aprenda a sua fraqueza, Se refugie em Deus, E ele se apegue na humildade, E a ele se apegue na humildade, Vamos retificar esse texto, Porque ele é muito importante, Olha, Quando a graça vê, Que a presunção infiltrou-se, Um pouco no pensamento do homem, De todos nós, E este começa, A ter uma alta ideia de si mesmo, A graça permite, Logo, Que sejam reforçadas e concentradas, As tentações, Que o assolam, Até que ele aprenda a sua, Fraqueza, Se refugie em Deus, E a ele, Se apegue, Na humildade, E assim ele atinge, A medida do homem perfeito, Na pé, E na esperança, Do filho de Deus, E é, Elevado no amor, Como se vê, É mais prático, Ser pequeno, Ser criança, Ora, E sem cessar, Irmãos e irmãs, O Senhor, Eleva os humildes, Salmo, 147, Ou 146, Na Bíblia hebraica, Versículo 6, Agora temos o santo do dia, 25 de fevereiro, De 2020, Terça-feira, 25 de fevereiro, É dia de, São Cesário de Nazianzo, O texto é do padre Evaldo César de Souza, Que escreveu para o site, A12.com, Eu gravo para o meu, Blog, Endereço, Reporterpaulomaciel.blogspot.com, Canal no Youtube, Paulo Roberto Maciel, Temos também a rede social, Facebook.com.br, Paulo Maciel da Rádio, Ora, de minha parte, Podem divulgar livremente, Este vídeo, Porque, Foi Jesus quem determinou, Ide pelo mundo e evangelizai, O que de graça recebestes, Deem também de graça, 25 de fevereiro, Dia de, São Cesário de Nazianzo, Acredito que a pronúncia, Deve ser parecida, Naschanzo, Nasianzo, Escreve-se Nasianzo, São Cesário de Nasianzo, Bem, vamos lá, O santo de hoje, Era irmão de São Gregório, Foi médico da corte imperial, Sob o reinado de Juliano, Que o tentou inutilmente, Convertê-lo ao paganismo, Cesário foi um catecúmeno, Durante grande parte de sua vida, E só recebeu o batismo, Depois de sobreviver milagrosamente, De um terremoto em Niceia, Alguns detalhes de sua vida, Nos são conhecidos, Através da oração fúnebre, Composta por Gregório, O nome Cesário, De origem latina, Significa grande honrado, Nasceu em 330, E viveu grande parte da vida, Em Alexandria, Onde estudou geometria, Astronomia e medicina, O ofício de médico, O levou a corte imperial, De Constantinopla, Como médico imperial, Cesário foi tentado, Várias vezes, A abandonar o cristianismo, E assumir a vida pagã, Mas depois do episódio, Do terremoto, Onde teve sua vida, Salva pela graça de Deus, Cesário, Deixou a medicina, E passou a dedicar tempo, Para a salvação das pessoas, Recebeu o batismo, Viveu vida de plenitude, Mas faleceu jovem, Em 369, Em seu testamento, Deixou o desejo, Expresso, De doar sua riqueza aos pobres, Em tudo, Serviu a Deus, E soube amar Jesus Cristo, Mesmo em situações adversas, Reflexão, Às vezes imaginamos, Os santos, Como homens extraordinários, E especiais, São Cesário de Nazianzo, Nos mostra que a vida dos santos, Não possui nada de especial, A não ser seu grande amor, Radical ao Cristo, Todos nós somos vocacionados, A santidade, E buscar Jesus Cristo, De maneira incondicional, É dever de todo cristão, Oração, Rezemos, Caríssimos irmãos e irmãs, Ó Deus, Concedei-nos pelas preces, De São Cesário de Nazianzo, A quem destes perseverar, Na imitação de Cristo, Pobre e humilde, Seguir, A nossa vocação, Com fidelidade, E chegar, Àquela perfeição, Que nos propusestes, Em vosso filho, Por Cristo, Nosso Senhor, Amém. Shalom Adonai, É uma expressão hebraica, Que significa, A paz do Senhor, El Shaddai, Significa, Deus onipotente, El Shaddai, Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso, Ele proverá, Deus Todo-Poderoso, Ele proverá, Acredita, Acredite, Creia, O importante é ter fé, O momento, Deus vai definir, Temos uma expressão agora, Do, Dialeto de Jesus, O aramaico, Maranatá, Vinde, Senhor Jesus, Vem, Senhor, Senhor, Vem, Esse termo, Foi utilizado, Por São Paulo, Apóstolo, Que diz também, O sofrimento de agora, Nem se compara, Com a glória futura, Que será revelada, Em nós, Na segunda vinda de Cristo, Ele vai nos julgar, Ele vai fazer o nosso julgamento, E nós temos a expectativa, De que seremos absolvidos, E levados para a vida eterna, O paraíso eterno, A vida em completa plenitude, Por isso, São Paulo disse, Que é, Inefável, É inefável, Quer dizer, Que não sabemos dizer, Em palavras humanas, Esse momento em que, Um dia, Estaremos na vida eterna, Conforme acreditamos, Para isso, Temos que nos arrepender, Pedir perdão, Dos nossos pecados, E acreditar em Jesus, Como filho, De Deus, Xalão, A paz, De Cristo, Para todos, Xalão, Tchau, tchau.